Bom dia, bom dia a todos. Pessoal, nós estamos aqui na Rua da Flora. É uma demanda antiga desse vereador. É o pedido da drenagem de águas, de chuva, que alaga toda essa rua, trazendo problemas, transtornos, inundações às casas aqui na Rua da Flora. Nós, como parlamentar, eu tenho a consciência que sempre eu tive a maior preocupação de buscar a solução, através do poder executivo, a solução desse problema. Nós estivemos em Salvador, conversando com o Condé, para ver se o Condé em Salvador tinha projetos ou poderia fazer um projeto para drenagem de água, de chuva, não somente da Rua da Flora, mas como também em toda a Lagoa das Flores. Essa semana, na quinta-feira passada, eu convidei o prefeito Wesley Guzmão, que é a maior autoridade do poder executivo, trouxe ele para ver esta situação. Mostrei para o prefeito que os moradores, conforme está aqui, não podem viver em uma situação como esta. Na época de chuva, a água lá do cinto industrial desce toda para esta rua, transbordando a rua, trazendo prejuízo às casas. Se vocês verem aqui, se vocês verem aqui, as casas já estão todas aterradas. Toda aterradas. Olha o que você vê. As casas já estão todas aterradas. Tudo aterradas. Falando do prefeito, o prefeito Wesley Guzmão, ele comprometeu com o vereador que hoje, hoje é que nós estamos falando hoje, hoje é o quê? Segunda-feira, né? Se eu me engano, hoje é 11, né? 11 de agosto de 2019. Hoje, ele estaria encaminhando a Secretaria de Serviços ou de Mobilidade Urbana ou de obras para fazer um estudo, para ver o que pode fazer com essa situação. Como parlamentar, me sinto envergonhado. A envergonha que eu falo é a vergonha do Poder Executivo não resolver essa situação, porque o poder está na mão do secretário, o poder está na mão do prefeito, mas como o prefeito diz que vai mandar o secretário ou o engenheiro vir fazer aqui o estudo, agora criou em mim agora uma esperança, como também criou a esperança para alguns dos moradores dessa região. Não vou calar minha voz, estarei sempre de olho nessa situação e nesse momento eu quero ouvir agora o morador aqui falar também sobre a sua indignação e a esperança em que o prefeito vai mandar fazer o estudo a partir desse momento. Fala aí, Tino. É isso mesmo, é o que o vereador falou. Bora tanto pra cá. É pura verdade, porque eu moro aqui já há 20 anos, então, esse local aqui é um local que quando chove ninguém passa, entendeu? essa água aqui ela vai até mais na frente aqui vira um mar, inclusive eu já cacei de passar alguém aqui do que deu sítio à noite, viu? O pessoal deixa carro aqui e ir de pé para, por causa desse local aqui, viu? estimularia para a cacentração. isso aqui está, inclusive, esse vizinho aqui uma vez, meia-noite, ainda já escorreu duas horas da manhã, a água invadiu, derrugou esse portão, o pessoal perderam os lobes tudo e sempre isso aqui, a gente sempre fala com o vereador e o prefeito ele falou que vai cumprimento de fazer essa rua aqui, assaltar, tirar essa água, fazer o que vai fazer, né? Porque os moradores estão sofrendo, né? E, inclusive, nem está chovendo ainda, essa água aqui já está emboçada há mais de meses, entendeu? Mais de meses que está emboçada e a preocupação da gente é essas águas que estão vindo aí agora, né? Porque imagina que não está chovendo e está desse jeito, a hora que a água chegar aqui, o que esse povo vai sofrer? Quem mora no alto tudo bem, mas quem mora aqui nessa parte de baixo o pessoal está sofrendo por causa dessa água aqui, né? Então, graças a Deus o prefeito veio aqui, veio aqui, deu uma analisada, vai mandar o pessoal técnico ver aqui o que vai fazer, né? Graças a Deus, agradeço muito primeiramente a Deus o vereador aqui que estão correndo atrás já há tempo disso aqui, entendeu? Sempre ele está acompanhando com a gente, vendo aqui a necessidade do pessoal trabalhando, inclusive agora ele encaminhou o prefeito aqui Edson Luzmão, ele veio aqui, deu uma olhada e nós estamos esperando, né? Agora, o pessoal técnico vindo dar uma olhada, analisar o que que eles vão fazer com essa rede de água aqui que está prejudicando os pessoal dessa rua. Não é só um, é várias pessoas aqui nessa rua aqui, está tudo sofrendo, entendeu? Foi muito mesmo. Pois é, Tinho, nós vamos, hoje ainda, nós vamos cobrar, vamos cobrar lá da secretaria, qual o prefeito disse estar encaminhando e vamos agora esperar agora a resposta do laudo, né? O que que o prefeito pode fazer pela essa rua? Mandato do vereador Adnilson Pereira, à disposição de todos, né? Os moradores de Lagoas das Flores e de toda a vitória da conquista. Um abraço a todos.